E mais de 20 carretas com mais doações para o Rio Grande do Sul acabam de sair de Chapecó. O Jovan Petri acompanha tudo ao vivo, tem os detalhes pra gente. Bom dia pra você, Jovan. Ainda nem amanheceu e a solidariedade tá forte aí, né? Pois é, Marta. Bom dia pra você e pra todos que nos acompanham aqui no SC Noir. As carretas saíram cerca de 10 minutos atrás. São 23 carretas carregadas com mantimentos, aí nós temos alimentos, questões para higiene pessoal, higiene que vai ser necessário para as residências. Nós também temos carretas com cerca de 10 toneladas de ração para os animais. Também uma outra carreta com medicamentos, tudo isso saiu daqui. Tanto é que essa rua, a CIS Brasil, ela foi fechada durante o início da noite de ontem e agora o início da manhã, pra que elas fossem paradas aqui, claro, com toda a segurança, né? Porque a gente sabe que tá acontecendo no Rio Grande do Sul saques e mais saques, e aqui pra dar essa segurança. E essas carretas saíram então agora há pouco. Tanto é que elas começaram a ser carregadas durante o dia de ontem. Tem gente aqui, Marta, que começou a trabalhar como voluntária às 6 da manhã e saiu meia-noite daqui, justamente pra deixar tudo pronto e agora seguir pro Rio Grande do Sul. Essas carretas, então, elas saem em comboio, saírem em comboio, já estão indo ao estado gaúcho, vão até Passo Fundo, de Passo Fundo então elas se dividem e vão para as cidades, na região de Santa Maria, na região de Cachoeira do Sul, as outras seguem então para o Vale do Taquari e até onde dá ali na região metropolitana de Porto Alegre. E isso é importante, claro, e já mostra como o Chapecoense se movimentou. O prefeito, há poucos instantes, até conversava com a gente, falou que talvez tenha ultrapassado 300 toneladas, mas com essas carretas fazendo uma conta por cima, eu arrisco dizer que já são mais de 500 toneladas de mantimentos encaminhados para o Rio Grande do Sul. São 42 carretas, são mais de 10 aviões que também foram destinados ao transporte de mantimentos ao Rio Grande do Sul. E claro, os remédios começaram a ser doados na semana passada, há uma equipe especializada que fez então a coleta e também a separação desses mantimentos que foi realizado através da Associação dos Farmacêuticos aqui de Chapecó e também de região. E quais são as maiores necessidades? Eu vou procurar aqui, analgésicos, antitérmicos, antibióticos, antiinflamatórios, soro fisiológico, soroglicosado e outros, antidepressivo, antitérmico, insumos para outras necessidades antitérmicas, até porque no Rio Grande do Sul, pelas informações que a gente tem, muito frio nos próximos dias. Então, conversando com o prefeito João Rodrigues, até para a gente finalizar a nossa participação, o que fazer a partir de agora? A campanha se encerra, mas as doações podem ser feitas ainda aqui no Centro de Cultura e Eventos e serão destinadas em outro momento. Até porque, de acordo com o prefeito, agora começa uma nova fase, a de reconstrução de residências, a reconstrução da vida das famílias ali no Rio Grande do Sul. Então, o chapecoense tem feito a parte dele e também o oeste de Santa Catarina, se pode dizer da mesma forma, 42 carretas partiram ao longo de toda uma semana para o Rio Grande do Sul. Marta.